O que você vai vendo agora, aquele que comandará a arbitragem, é esse central posicionado para comandar aquele cerimonial que sempre chama a atenção, esse é o árbitro de vídeo, esses que apareceram na tela, mas completando, nós temos árbitros de outras nacionalidades. Com essas modificações todas, vamos identificando os posicionamentos hoje. Pode clarear para o chute, é uma posição difícil, é muito grande, vai estar jogando, são os últimos minutos, Camisa 32 Veremos uma subestipula